Quantos ministros a imprensa já derrubou, só que nenhum caiu? Derrubou já os principais, né? Já demitiu o Moro, já demitiu o Paulo Guedes, já acaba de demitir o Mandetta e todos continuam por lá trabalhando. Bom, eu aprendi com o jornalista Walter Fontura, gostava de repetir essa frase quando dirigia o Jornal do Brasil, o seguinte, ele dizia assim, eu prefiro levar um furo do que dar uma barriga. Barriga, como sabemos, os jornalistas, no nosso jargão, quer dizer, publicar uma notícia falsa. Fake news é a velha mentira, que você compra até com boa fé, em alguns casos, mas não deixa de ser uma desinformação e um crime jornalístico. No Globo, por exemplo, saiu lá em manchete, a Mandetta demitiu, depois a correção é mais engraçada ainda. Bolsonaro demite Mandetta, mas volta atrás. Olha só, é o seguinte, se chama também ejaculação precoce, né? É a pressa. Que é o que você considera um furo, que é uma bobagem, sobretudo hoje, que o furo dura alguns segundos, porque se um blog publica, antes de qualquer outro, uma notícia, dois segundos depois, alguém começa a publicar a mesma notícia e você jamais saberá, a menos que você conte em segundos, confira lá em segundos a hora da publicação, o horário da publicação, jamais saberá quem deu primeiro e pouco importa.